As consequências do terremoto ocorrido no Japão continuam. O forte tremor seguido de centenas de réplicas deixou pelo menos 330 feridos, segundo o balanço oficial. As autoridades publicaram nesta quinta-feira uma lista de 79 pessoas, cujo paradeiro não foi confirmado. De acordo com a AFP, nesta quinta-feira, quatro socorristas lutavam para chegar centenas de pessoas isoladas, três dias após o devastador terremoto que deixou 84 mortos no Japão. Centenas de pessoas permanecem sem comunicação por deslizamentos e ruas bloqueadas na localidade de Ishakawa, epicentro do terremoto de magnitude 7,5 que sacudiu o país na segunda-feira. Em uma reunião, o governador regional Hiroshi Yassi lembrou que a partir das 16 horas locais, 72 horas após o terremoto, a taxa de sobrevivência das pessoas que precisam ser resgatadas cai rapidamente. O primeiro-ministro, Fumio Kishida, disse que o terremoto representou a pior catástrofe desde 2019 e que o acesso à área afetada foi extremamente difícil. É possível ver agora novos cenários de destruição na localidade costeira de Anamizu, com carros destruídos por concreto e edifícios com fachadas em ruínas. Milhares de soldados, bombeiros e policiais de todo o Japão buscavam sinais de vida entre os escombros de casas de madeira, desabadas e edifícios comerciais que ruíam. Cerca de 29 mil casas permanecem sem luz na região de Ishikawa e mais de 110 mil residências permanecem sem água nesta área e em outras duas regiões.